Você saiu ontem, não aguentou a bebedeira Caiu na tequila, misturada com cerveja E você chapou o coco, quando tomou a terceira Misturando as ideias, falava sem parar Chapou na noite inteira, só tequila e cerveja Só tequila e cerveja Só tequila e cerveja Tudo pra você, anda sempre mal Se vai tudo bem, pra você não tá legal Logo de manhã, sai pra trás Valha, faça chuva ou faça sol Você só sabe quem tomar Não suporto mais, eu não aguento mais Esse seu é um mau humor Parece que vai explodir Há muito tempo eu aprendi O que se deve e o que não sei Que a distância de rato a homem É uma reta curta demais Já perderam a vergonha Nem se preocupam em esconder Até dinheiro na cueca Eu já vi aparecer Tá tudo virado uma zona Tudo virado uma zona Tudo virado uma zona Tá tudo virado uma zona Nessa porra de Brasil Levantar sem mim Criar e não fazer Criar sem poder Pra que Falar a verdade sem mentir Viver e não morrer Viver e curar sem ter dor Não sentir Amar sem odiar Objetivos a cumprir Sem foco e distorção E a você A felicidade, a depressão A guerra traz a paz O bem e o mal O caminho A loucura do doutor O aluno e o professor O presente e o passado Sem futuro Tudo na sua cabeça Dentro de você Me diga agora Você vai fazer o que? Tudo na sua cabeça E a pessoa A pessoa A pessoa O qual é a cabeça A pessoa A pessoa A pessoa A pessoa O que é isso?